Uma tentativa de roubo foi registrado por câmera de vigilância por volta de meio-dia desta quinta-feira, 13 de julho, na rua Coronel Antônio Souza, bairro Reis Veloso, em Parnaíba. Um indivíduo identificado como John Gervasso dos Santos Moraes, 29 anos, foi preso suspeito de tentar roubar uma motocicleta de uma mulher e a agrediu para tomar o veículo. Mas a vítima resistiu e não deixou levar a moto. O bandido tentou levar o veículo à força e agrediu a mulher várias vezes, com socos e chutes. A mulher não desistiu e conseguiu ser ajudada por populares que passavam no local. John Gervasso não estava com arma no momento do roubo. O caso foi parar na central de flagrantes. John já foi preso várias vezes e tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.